Música Ministro Jorge Mussi concede liminar para suspender interrogatório de advogado que criticou condução da pandemia pelo governo O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência deferiu uma liminar para suspender o interrogatório determinado no inquérito aberto pela Polícia Federal contra o advogado Marcelo Feller O inquérito foi aberto a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça após os comentários do advogado em um programa de TV com críticas quanto à condução do enfrentamento da pandemia da Covid-19 pelo presidente da República, Jair Bolsonaro Segundo o ministro da Justiça, ao atribuir a responsabilidade ao presidente da República por um percentual de mortos pela Covid-19 Marcelo Feller teria cometido crime contra a honra e a dignidade do presidente da República e contra a segurança nacional Já no pedido de habeas corpus, a defesa do advogado alegou que ele apenas exerceu o direito de liberdade de expressão assegurado pela Constituição Federal Além disso, o advogado tinha um depoimento marcado nos autos do inquérito para o dia 1º de fevereiro O que justificaria, na visão da defesa, a urgência da análise da liminar para trancar as investigações Ao analisar o pedido, o ministro Jorge Mussi concluiu que não é possível extrair a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático e à federação ou Estado de Direito Mas tão somente severa crítica à postura do presidente da República frente à pandemia da Covid-19 E por isso, não é possível inferir o dolo específico necessário à configuração do delito justificando a suspensão do interrogatório até o julgamento do mérito do habeas corpus no STJ ainda sem data definida